Música Uma boa tarde a toda a população de Conchas e toda a região Respeitosamente, senhor prefeito, eu como cidadão A fumaça do lixão aqui que nós estamos respirando aqui, ó O senhor responsável pelo lixão na cidade de Conchas, o senhor Maiolino Eu nem conheço o senhor, respeitosamente Mas olha aqui que nós estamos passando, vamos respirar isso aqui essa noite Tá com fogo aí, ó, fogo aqui Parabenizo o trabalho que vier a pagar aqui Só que é o seguinte, tá a fumaça, tá levantando, entendeu? E a gente pediu um apoio ao nosso jornal informativo Que está junto com nós fazendo essa filmagem Parabenizo, entendeu? Nosso jornal informativo E outra coisa, respeitosamente, os senhores vereadores que eu liguei Vocês criam vergonha nas suas caras, entendeu? Vocês são homens, não sei pra quê Mas pra estar aqui, que vocês comprometeram pra estar junto comigo aqui Vocês não estão, eu estou sozinho aqui Mas tá eu e Deus, Jesus e o nosso informativo Senhor prefeito, o senhor coloca pessoas responsáveis pra trabalhar Porque não merecemos respirar esse ar aqui, ó Essa poluição aqui Se ninguém tem capacidade e coragem, eu tenho Uma boa noite e muito obrigado a todos Um abraço Um abraço Tchau 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 Não carrega a mentira justificada.